Como eu tô preocupada por essas notas. E aqui, seu trabalho. Vocês me impressionaram. Oh, não. Não tá gostoso de ouvir isso. Eu fiquei chocada quando vi que vocês ficaram muito altos. Jura? Toca aqui, amiga. Acho que esses resultados estão altos. Precisa beneficiar. Aqui, chocolate pra vocês. Só que esse chocolate... Diferente. Eles mandam vocês no challenge. Uau, tão legal. Onde estamos? E aí, meninas? Eu tenho iPhone pra vocês. Desfrutam, presente. Uau. Último modelo. Tão legal. Vamos fazer selfie. Nossa, que legal foto de enlouquecer. Eu também vou fazer foto. O que não tá funcionando? Ei. Nossa, nenhum aplicativo funciona. Horrível. Que cheiro é esse? Chocolate? Nossa. Esse é chocolate. Legal. Eu também quero chocolate. Cansei de tirar fotos. É claro que é legal, mas é um tédio. Espera. O que é isso? Kit Kat? Uau. Nossa. E com o Babuba? Nossa. Funcionou. Eu vou criar uma montanha de balas. O quê? De onde a Mônica tem tantas doces? Isso não pode ser. Claro que pode. Ups. Minha montanha vai cair. Não. Mônica, você tá bem? Não se preocupe comigo. Eu estou bem. Uma ginástica pequena que é esporte e a vida. Ei, meninas. O que é isso? Eu tenho algo pra vocês. Pegam. Isso pra você. Isso pra você. Se divirtam. E eu vou correr. O que eu faço com isso? Não gosto do esporte. Não sei, Mônica, mas meu roquete é de chocolate. Jura? Talvez é minha roquete também? Ué, que é esse plástico. Acho que você tá sem sorte. Talvez. Mas você pode avaliar? Olha só, meu jogo. Pega. Uau, o que é isso? Isso é uma batata frita? Nossa, que gostoso. Mal posso parar. Não é nada melhor do que roquete de chocolate. Uau, Grace. Você precisa praticar também. Vamos. Ups. Oh, não. Meu roquete. Mas sabe? É bem melhor de utilizar gostoso. É bem gostoso. Uau. Obrigada. Uau, eu tenho uma ideia. Eu já sei o que você tá falando. Vamos. Tô pronta. Super. Mas eu preciso sair. Ei, você não tá longe demais. Nem consigo ver. Olha só. Você tá atrás do horizonte. Joga. Grace, cadê você? Pega. Cadê a bola? Oh, tá aqui. Tô pegando. Oh, não. Ele é muito rápido. Ufa, acho que passou. O que que é isso com o meu boné? Grace, o que que você fez? Esse boné era favorito. Uhul. Eu estou aqui. Com café de café. Mais xícara de chocolate. E pra vocês eu tenho um funchu de chocolate. Uau. E ele é pra vocês. Tchau. Uau. Tem tanto chocolate aqui de enlouquecer. E também tenho morango. Adoro morango e chocolate. E junto, essa combinação perfeita. Bom, Bagas, vou dar banho pra vocês. Ah, venha cá, gostosura. Hum, de enlouquecer tão gostoso. E com cada mordida, é mais gostoso ainda. Eu também vou mergulhar morango no chocolate. Vamos lá. Nossa. Virou de morango de chocolate. Que legal. Isso é surreal gostoso. Eu adoro chocolate. Segundo morango. E a última. Nossa, que gostoso. O que que vem pra frente? Brócolis? Não. Que horror. E eu preciso comê-lo? Talvez chocolate... Vai fazer alguma coisa? E eu pensei que brócolis também vai ser de chocolate. Deixa eu provar. Nossa, eca. Que horror. Mas tudo bem. Não há nada o que fazer. Preciso da conta. Uau. Cheiro gostoso. Mônica, meu brócolis virou de chocolate. Que legal. Gostoso demais. Esses legumes eu consigo comer de manhã até a noite. Ah, é legal. E o que agora? Pizza. Adoro. E minha preferida. Espera, precisamos também colocar no chocolate? Nossa, aroma divino. Na verdade, o chocolate faz tudo mais gostoso. Mas não dessa vez. Só estragou? Pizza. É. Que pena. Então vou estragar mesmo. Uau. Eu tenho sorte. Minha pizza virou de chocolate. Eu vou comer? Com maior prazer esse pedacinho. Acho que agora eu tenho uma pizza legal. Interessante. O que que temos agora? Vamos abrir? Uau. Batata frita e Coca-Cola. Melhor combinação. Sim, e também tenho isso. Mal posso esperar. Vou começar com batata. Espera. Tá estranho isso. Isso é chocolate de novo. Tão gostoso. É melhor do que batata frita comum. Mal posso parar. Nem um segundo. Uau. E isso? Embalagem também vai ser de chocolate. Vamos ver? Uau. É um sonho. Também quero assim. Talvez eu também tenha chocolate. Deixa eu provar. Não, isso não. Droga. Isso. É simples. Mônica, você é tão engraçada. Tá bom, eu tenho Coca-Cola. Mas não tô conseguindo abrir. Espera. Uau. É também de chocolate. Não preciso tirar a rolha. Genial. Eu? Nossa. Tô pegando, salivando aqui. Deixa eu provar. Talvez eu consigo puxar. Nossa, o que que é isso? Droga. Você me fez. O que que é isso? Você tá rindo. Por que você precisa tomar? Eu esperei que isso é chocolate. Deixa eu ver a briga... Ah, não. Que horror. Tô toda de Coca-Cola. Por que eu não tenho tanta sorte? Nem chocolate, nem Coca-Cola. Não me acalma. Gostou do nosso vídeo? Então dá like, compartilha com o canal. E... Pela frente te espero. Um chelis tão gostosos. Por enquanto é isso. Tchau, tchau.